MÚSICA 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 Agora Toda vez que você Aparece Se me lembro faz por mim Traições e momentos tristes Fecha a luz Fecha mais a luz Eu passei junto a você Eu Fingi tudo o que um homem pode Pra Reservar a maçulia Mas Você nem queria saber disso Só Voltou meu coração Hoje resolvi mudar Vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL